E aí, já se inscreveu em nossas redes sociais? Se não, aproveite, corra e se inscreva para receber as notificações dos mais variados conteúdos que a gente prepara com tanto carinho para você e que certamente abençoará a tua vida. Eu sou o William Assunção e trago aqui mais uma mensagem da nossa Meditação Jovem de 2021, no dia de hoje, que tem como título Verdadeira Liberdade. E o verso para reflexão encontra-se em Salmo 119, versículo 45. Dentro de um copo, a água não é livre, mas sem o copo, ela se espalha e se esvai. E agora? Podemos dizer que no ato de nos comunicarmos, somos escravos de nosso idioma, de nosso vocabulário, de nossa gramática. Ao mesmo tempo, o domínio desses componentes nos dá liberdade de expressão. Você é livre para se expressar nos Estados Unidos, mas se não domina as regras da língua, como o fará? Sou livre para tocar belas melodias ao piano, mas se não conheço as regras, não posso produzir outra coisa senão barulho. O mesmo acontece com a liberdade individual. Para sermos verdadeiramente livres, temos que nos submeter em obediência às leis divinas e às leis da vida. Caso contrário, seremos escravos das circunstâncias. Somos livres somente quando conhecemos as regras e nos submetemos a elas. Infelizmente, muitos confundem liberdade com desatino. Defendem a ideia de que a liberdade ocorre quando eu faço o que quero, a hora que determino e do jeito que desejo. Ser livre, entretanto, não significa ser insensato. Alguns chegam a dizer que gostariam de ser pássaros para sair voando livremente sem rumo. Contudo, eles ignoram o fato de que os pássaros não voam sem destino. Todos têm um propósito ao voar e aos que voam mais longe respeitam a rota de sua viagem migratória. Deus nos criou livres e inteligentes para pensarmos por nós mesmos. Assim, vemos que o ser humano sempre valorizou a liberdade e a individualidade. Para nos mantermos livres, porém, devemos nos submeter às leis daquele que nos criou. Por isso, devemos respeitar as leis da natureza, da saúde, dos relacionamentos sociais, do trabalho e etc. Mas por que a liberdade está relacionada a tantas leis? Simplesmente para conter a destrutiva e egocêntrica natureza humana. Se não fosse nossa natureza pecaminosa, aí sim experimentaríamos a liberdade plena, submissos apenas à lei do amor. Essa é a promessa que temos. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se você também quer ser livre, apegue-se a Deus e Ele lhe concederá liberdade para amar em plenitude, viver em segurança e encontrar a verdade. Pense nisso.